Oh meu Deus, a minha cruz é tão pesada Não aguento mais o peso dessa cruz Tô com ela caminhando pela estrada O caminho que eu sigo não tem luz Só consigo seguir esta caminhada Porque a força divina me conduz Minha cruz é tão pequena comparada Com aquela cruz nos ombros de Jesus Minha cruz vou carregando passo a passo Porque o peso e o cansaço pouco a pouco me destrói Minha cruz não pode ser comparada Com aquela custezada que ele carregou por nós Neste mundo de pecado que vivemos Todos tem a sua cruz pra carregar Lá no fim de nossa estrada não sabemos Se encontramos um lugar pra descansar Com certeza nosso pai encontraremos Em oração pedimos pra nos ajudar Nossa cruz junto ao calvário deixaremos E voltamos livremente a caminhar Minha cruz junto ao calvário deixaremos Minha cruz vou carregando passo a passo Porque o peso e o cansaço pouco a pouco me destrói Minha cruz não pode ser comparada Com aquela cruz pesada que ele carregou por nós Minha cruz junto ao calvário deixaremos Minha cruz junto ao calvário deixaremos Minha cruz não pode ser comparada Minha cruz não pode ser comparada Com aquela cruz pesada que ele carregou por nós Minha cruz não pode ser comparada